Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais um vlog aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos! Se você for novo por aqui, te convido a apertar aqui embaixo para se inscrever e fazer parte aqui da nossa família. Vou ficar muito feliz! Já estou aqui na cozinha e olha a zona que me encontra. Já tem bolinho no forno, gente! Primeira vez que eu estou fazendo essa receita. É um bolo de iogurte. Vamos ver, né? Como é que vai ser. É bem facinho de fazer, né? Que bate os líquidos tudo. Bate mais ou menos quase tudo no indicador. É depois só a farinha que você envolve o fermento. E pronto! Já está lá no forno. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Espero que fique delícia, porque gostoso a massa está, né? Aí eu vou dar uma organizada agora aqui nessa louça e começar os afazeres do nosso dia, né? Hoje é quarta-feira. Espero que você tenha um dia excelente aí e abençoado. Vamos embora para o vídeo comigo? Ó, gente, já lavei os potes, liquidificador, ó, do bolo. Já sequei, já guardei. Agora acabei de limpar esse cantinho aqui todo, ó. Limpei o filtro, né? Arrastei ele, limpei lá atrás, limpei pedra, limpei tudo. Aqui é onde eu guardo banana, né? Mas tem aqui no mercado que acabou. E eu gosto muito desse produtinho aqui, gente. Esse multiuso aqui, ó. Eu adoro ele. Limpa muito bem, muito bem. Não sei se é porque tem um bicarbonato, com álcool, enfim. Eu sei que, nossa, super facilita aí o nosso dia a dia. Limpar fogão, limpar o chão. Passo tudo, tudo, tudo que puder eu passo ele. Aí já limpei esse cantinho até aqui assim, ó. Daqui pra lá já tá a parede e a pedra toda limpinha. Agora eu vou secar essa parte aqui toda pra higienizar a bancada. E o bolinho tá no forno. Fiz um bolinho delícia, deixa eu te mostrar. Ó, vamos ver, resetinha nova. Espero que fique delícia, hein? Ó, já tirei tudo. Agora eu vou esfregar, né? Dessa parte pra cá. Foi o que ficou faltando. Só botei o... O veja, gente. Não botei mais nada. Acho que ele já limpa super bem. Mas tem... Uma vez na semana, dependendo de como tá, eu coloco de molho a pedra na água sanitária, sabe? Porque essa parte aqui, como ela fica molhada, que é onde eu coloco as louças, né? Pra estender aí um pouquinho, escorrer. Na verdade, estender não. Escorrer. Porque eu coloco, né? Na água sanitária. Porque às vezes fica o rejunte pretinho, sabe de estar molhado? Mas o rejunte aqui, ele é mais escurinho mesmo, né? Eu já falei com vocês, ó, daqui de cima, tá vendo? Porque rejunta sem limpar essas bênçãos, né? Na nossa vida. E aí, fica assim, encardidinho. Eu queria saber se aquele negócio de pintar rejunte, quem já usou, se funciona realmente. Porque aí eu ia comprar, né? Pra poder... É... Pintar, né? Pelo menos aqui da pia, porque me irrita, me incomoda. Duquinho está aqui, ó, deitadinho. O tempo deu uma super fechada, gente, ó. Tá bem escurinho. É... Preciso limpar a chão e tirar pó da casa toda, né? E ontem eu lavei os paninhos da cozinha, né? Que eu lavei. Já está sequinho, já já eu recolho. Mas agora eu já vou fazer almoço. Minha plantinha, acabei de dar um banhão nela, ó. Ainda está molhadinha. Está lindinha ela. E aí, vou recolher ali, ó. A colcha que eu lavei, estava até estendida aqui nas cadeiras, gente. Porque não tinha espaço. Mas já vou guardar, porque já está seca. E aí, vou levar a lelê, vou para a academia. E aí, quando eu voltar da academia, eu passo o aspirador, passo pano no chão e tiro pó. E fica rapidinho, facinho, né? Pessoal, delícia que ficou o bolinho, gente. Ele fica muito fofinho. Muito fofinho. Eu fiz essa cobertura de ninho para jogar por cima. Mas se quiser comer ele purinho também, Nossa, fica delícia demais. Muito bom. E você pode jogar a cobertura que você quiser. Então, te espero lá no meu Instagram. É o mesmo nome do canal. Vai ter um rio desse bolinho lá presente. Alguém almoçando e jogando a ração ali. Só pegando o franguinho que eu coloquei. Né, Duque? Tua cara nem arde, né? Vamos papar tudo, hein? Papar tudo. Papar para ganhar mais franguinho. Tá? Acabei de preparar aquela lancheirinha da Lelê, ó. Sanduichinho com requeijão. Bolinho de iogurte. Tangerina. Já leva assim cortadinha, assim, um carocinho, né? Para facilitar para estar comendo. Senão, é aquela melação, né? E um suquinho. Então, lancheirinha de hoje da Lelê. Vambora. Partiu. Levar ela para o colégio. Depois, vamos para a academia. Voltando da academia. Já malei. Agora, eu estou indo cortar o cabelo. Vamos lá comigo. Cortar aqui as... As pontas, né? Então, bora lá. Cheguei! Cortei o cabelito. Ó. Tirei os três dedos. Bom. Porque eu fiz as mechas, né? E eu não cortei quando eu fiz. E aí, as pontas ficam super desgastadas, né? E fazendo escova toda semana também. Vou ver se eu dou um tempinho aqui na escova. O que é que eu faço? Vamos ver. Porque eu não curto muito o meu cabelo, gente. Assim, natural. Assim, molhadinho. Ele é bom. E no dia seguinte. Porque agora, quando ele começa a secar, eu não gosto. Aí, no dia seguinte, ele fica muito bom. Mas só no dia seguinte. Depois já era. Mas tá bom. Cortei. Tirei aí um pedação. Então, vambora. Então, vambora. Passei rapidinho no mercado. Que eu queria fazer um macarrãozinho na panela de pressão. E aí, acabou que eu peguei outras coisinhas, né? Que tava precisando. A gente tava pra mercado no sábado fazer compra. E aí, tinha terminado o pão. Aí, a batata tava no preço bom. Eu trouxe, ó. Aí, que eu peguei carne. Cochão mole. Também um pedaço inteiro de cochão mole. Carne moída. Banana, que tinha terminado. Aí, trouxe só um leitinho também. Só tá o que tá na geladeira. Dois suquinhos pra lelê pra amanhã e sexta. Um creme de leite, né? Que eu vou usar agora. Linguiça. Moçarela. Aí, peguei um rapidez e ovos. Só isso aqui. Vim com um peso que eu nem conto pra vocês. Aí, sábado, a gente vai... Pra poder fazer compra de mês, né? Agora, eu vou guardar. Eu tenho que guardar. Vou fazer o macarrão. Vou mostrando pra vocês, tá? Coloquei aqui um ovinho pra cozinhar. Pra acrescentar com o macarrão. Que eu vou fazer com a panela de pressão, né, gente? Primeira vez também que eu vou fazer o macarrão. Eu sempre vejo e nunca faço. Sair dali porque é muito barulho, né? Da panela. Aí, é bem simplesinho, né? Pelo que eu vi. Só fritar ali a linguiça com bacon. Aí, coloca alho, cebola, o que você gostar. Depois, já bota massa de tomate. Joga o macarrão. Aí, quando começar a ferver, pega a pressão, né? Você conta dois minutinhos e já desliga a panela. Aí, depois... Que você desligar, você abre pra ver, né? Já vai tá cozidinho. Aí, você coloca o creme de leite, requeijão, queijo picadinho, o que você quiser. Fica gostoso, né? Aí, eu fiz um ovinho, né? Que é mais uma proteína pra acrescentar. Tô gravando o Rios. Então, vou te mostrar ele prontinho, mas passo a passo, bonitinho, vai tá lá no meu listo, tá? Conto com vocês lá também, gente. Vão lá me seguir, que eu tô lá direto, 24 horas, online, o tempo todo, né? Então, espero vocês por lá também. Olha que delícia que ficou, gente. Ficou bom demais. Sente só esse queijinho puxando. Que delícia! Acabamos de jantar, todo mundo. Tá delícia demais, gente. Demais. Nossa. Vou botar agora a loucinha aqui, ó. Pra lavar, tá vendo? Tudo sujo. Ficou muito bom o macarrão, gente. Não tem segredo nenhum. Super rápido. Só vigiar o tempo, né? Da panela pegar a pressão. Tu conta ali, três minutinhos, desliga. Já tá ótimo. E agora, eu tô lavando a loucinha. Agora, eu vou tomar um banho e chega por hoje. Aí, eu vou descansar, né? Ficar quietinha. Vou dar uma olhadinha na internet. Vou editar esse vídeo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra mim. Por favor, gente. É muito importante, tá? Comentar também. Compartilhar, se puder. Vai me ajudar demais. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.